Oi pessoal, pra quem não me conhece eu sou a Tati e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Pessoal, nós estamos aqui em Monte Verde, Minas Gerais, né? Quem tá acompanhando o meu canal aí, tá vendo meus shorts e tudo mais E nós estamos, na verdade a gente tá ficando num sítio, né? Que fica um pouco afastado da cidade Agora a gente tá indo pra cidade, nós vamos fazer uma trilha Chama, acho que, Trilha do Pinheiro, né? Eu vou confirmar a hora que chegar lá E nós estamos indo pra cidade, chegando lá, vou mostrar tudo pra vocês, galera But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E. S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E. S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow We're dreaming in the dark Galera, chegamos aqui na cidade Estamos aqui, olha que coisa linda essa loja, gente Nós vamos lá agora, onde é o Pinheiro Nós vamos fazer uma trilha lá Eu não conheço ainda esse lugar A gente já veio aqui outras vezes, mas esse lugar eu não conheço Então a gente vai pra lá agora e eu vou gravar tudinho pra vocês E se você chegou agora aí no canal, deixa seu like Se inscreve se você ainda não for inscrito E deixa comentário também, né galera? Bora lá com a gente Olha pessoal aqui, como é linda a cidade Bem bonito aqui Aqui a arquitetura é toda assim Bem parecido com o Campos do Jordão Gramado É tudo bem parecido Aqui tem muitas araucárias Porque o clima aqui é bem friozinho Bem fresco, né? A decoração de Natal vai estrear só no sábado Dia 3 Eu vou estar aqui pra filmar tudo pra vocês também, pessoal Então fica acompanhando meu canal Não fica de fora, hein? Sábado assim que eu gravar eu já posto pra vocês Aí galera, agora nós vamos descer pra trilha do Pinheiro Velho Esse Pinheiro Diz que tem, precisa de 3 pessoas pra abraçar ele, né? É 3 pessoas, né? Que tem que abraçar o Pinheiro, né? 3 pessoas É Então nós vamos descer a trilha lá embaixo Diz que ele é tão grande, tão grande Que tem que ser 3 pessoas pra abraçar Então vamos lá pra conferir isso, né? Vai ser assim mesmo Ai, coisa linda, gente Como que chama essa flor mesmo? Hortência Hortência, né? Aqui tem muito disso Olha que coisa linda Olha isso, pessoal Então é um descidão, ó A entrada pra trilha Aí aqui a gente já vai começar a entrar nela, ó Vamos atravessar a ponte E vamos procurar o Pinheiro Bora lá com a gente Nessa caminhada aí Ó, tem outro córrego aqui Que legal Muito legal Tá chacoalhando essa ponte, hein? Ai, ai, ai Não quero cair na água, não Aí ele tem tudo que essa trilha tem, gente Ó, Avenida do Sol Nascente Pra esquerda A fonte Pinheiro Velho Que é o que a gente vai Daqui 128 metros A rua do aeroporto E a Lameda do Pinheiral Que é o mais longe, né? 343 metros Então, pra cá tem trilha E pra cá tem trilha O que que é isso aí, amor? Você tá cagando aí no mato? Tá descansando? Eu sei que você tava fazendo cocô aí Vamos começar a trilha A trilha até parece que é fácil, né, amor? Não é tão... É, assim, é um pouco íngreme Porque aqui, gente É tudo montanha, né? Então é tudo morro Toda trilha que for fazer Vai ser morro Até que tá bom Hoje não tá chovendo Tá um clima gostoso E aqui dentro do mato É bem fresquinho Um pestinho Olha o tanto que a gente andou, gente Da trilha, ó Olha o riozinho Onde que tá lá embaixo Bem alto aqui já, ó Não sei se dá pra vocês verem no vídeo E a gente vai continuar subindo Vamos continuar Porque a trilha ainda não acabou, não, galera Vamos chegar até lá A senhora não vai? Ah, mas aqui é reto O pior é a senhora já passou lá atrás Eu acho que o pior já tem, né, Ana? Vem daí Aonde que é o pinheiro agora? Ah, tem que subir aqui agora, ó A plaquinha lá, o pinheiro Tem 65 metros, é pertinho Aí pra baixo é a Alameda Pinheiral E a fonte, né Pra essa estradinha aqui E pra cima é a rua do aeroporto Que é por ali E o pinheiro velho Que é o que a gente tá indo Continuando a trilha O pessoal já foi na frente E eu fiquei pra trás Olha que delícia, gente Não dá pra vocês sentir Mas o ar aqui tá tão fresco Tão gostoso Aí aqui é outra trilha, pelo jeito O pessoal costuma subir pelo meio da mata E eu vou por aqui Tentar achar eles Que eu me perdi já Galera, e se você chegou agora Não esquece de deixar seu like Se inscrever no meu canal Se você ainda não for inscrito, né Comenta aí pra gente Se você gosta desse tipo de passeio De trilha De montanha Desse tipo de coisa É Vamos lá ver então Tô chegando O pessoal já tá ali Já conseguindo chegar Nossa Olha o tamanho Desse pinheiro Gente, olha a grossura dele Nossa, quantos anos tem esse pinheiro Gente, olha a altura dele Olha isso Olha isso Ah, muito mais de 100, Pedrinho Olha a grossura dele, gente Aí galera, aqui ó O pinheiro gigante Enorme, 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 enorme Então agora nós vamos continuar a trilha Que nós vamos lá na Na pista do aeroporto Negócio assim Já esqueci o nome Minha cabeça anda a rua Vamos lá, vamos continuar Que é só mais 100 metros pra frente Aqui a trilha é um pouquinho Mais difícil, né Porque tem alguns buracos E choveu O barro tá escorregadio Aí eu tô com medo de cair Porque eu tô de tênis Mas olha aqui o tamanho do buraco A gente consegue Vamos lá, vamos lá Ai, se eu cair também Do chão não passa, né Olha o que a gente faz Pra gravar pra vocês, hein E eu pra variar Fiquei pra trás Tá chegando Só 100 metros É pertinho Vixe, chegamos num V agora Ó, um V Pra lá Ou pra cá E agora Eis a questão Não tem placa Vamos por aqui Se não for a gente volta E vai no outro Aí, mais uma subida Tô falando que a gente Tá na montanha, gente Vocês não tão acreditando Olha esse morro Chegou no aeroporto? Ah, então é por aqui mesmo A trilha, gente Vamos continuar Ai, tô cansada Bora lá Bora lá Acelerar pra chegar mais rápido Olha aqui, gente Vou virar pra vocês verem Olha a descida Olha o tanto que a gente já subiu Ai Vamos subir Tô chegando É, galera Nós chegamos numa área particular Aqui, ó Aí vai ter que dar muita volta, né? Tem que passar lá por baixo É isso? Passar por baixo Dá a volta No morro É lá atrás Daquela casa? É lá atrás, gente Então a gente não vai A pé, não Que é muito longe, ó Tem que descer tudo isso Dá a volta lá E lá em cima Pra ir lá atrás daquela casa Muito longe Então vamos voltar E aí a gente vai de carro Lá pra ver Gente, olha como é íngreme Aí, galera A gente tá voltando agora Que infelizmente Não deu pra chegar lá Na trilha do avião, né? Onde é o aeroporto É um aeroporto pequenininho Parece que ele já tá fechado Então a gente não conseguiu chegar lá Vamos, filho? Gente, vamos ver se aqui é tudo Ai, meu Deus Vamos ver O Pedrinho tá medindo as possas É, muito raso Um raso Ainda bem, né? Já pensou se a gente põe pé e afunda? Vamos, filho? Vamos chegar lá Bom, pessoal Nós já saímos da trilha do Pinheiro Velho, né? Aquele Pinheiro Grossão Que eu mostrei pra vocês E a gente tá indo agora Dar uma volta na cidade Acho que a gente vai tomar Um chocolate quente Ou um chope Não sei Vamos dar uma olhadinha Vê os preços Vê como tá E aí eu vou ver O que eu consigo gravar Pra mostrar pra vocês Não vou mostrar tudo nesse vídeo Porque eu vou fazer Vários outros vídeos pra vocês Então não sai daí do meu canal, gente Acompanha tudo Pra você não perder nada, tá? Olha como é linda, gente A cidade Essa é a rua principal De Monte Verde Olha como é bonito O comércio daqui Mas tudo isso Eu vou mostrar à noite Pra vocês iluminado também, tá? Ó, isso aqui, ó Fica tudo aceso à noite Forma um canudo Iluminado ao termômetro Da cidade Bom, pessoal Então eu vou deixando Esse vídeo por aqui Não esquece de deixar um like Pra ajudar a gente Que isso é muito importante Pro meu canal E continuem no meu canal Que eu vou estar fazendo Outros vídeos ainda hoje Pra vocês, tá? Esse eu vou encerrar por aqui Pra ele não ficar muito longo Mas daqui a pouquinho Eu já vou começar outro vídeo Vou gravar o restante da cidade E outras coisas pra vocês Vou gravar a decoração de Natal Vou gravar o desfile do trenzinho Então você vai ter muito vídeo Aqui no canal Galera, não perca Fica aí no canal com a gente Eu vou gravar o desfile do trenzinho Eu vou gravar o desfile do trenzinho